vocês agora com essa figura essa figura maravilhosa aqui entre nós vocês vão ver mais ou menos como é que fica o podcast nos bastidores quando a gente se reúne não presta nada e é por isso que o podcast tem edição porque de 3 horas de nada a gente entrega pra vocês meia hora de coisa fraca pessoal esse trechinho que vocês acabaram de conferir foi retirado da live dos membros que rolou na última semana eu, André e o Carrano batemos um papo meio sem filtro e descontraído com os membros do canal mas no final dessa live a gente sorteou as 6 camisas do mês de junho então se você é membro do canal corre aqui na aba comunidade do youtube tá lá nos últimos posts o nome dos vencedores e a live dos membros vale a pena curtir ficou bem engraçado, bem espontâneo pra você receber a camisa do 6º round em casa vocês tem até sexta-feira pra reivindicar todas as 6 camisas se não aparecerem os 6 vencedores a gente vai passar esse prêmio para o próximo mês fechado? mas agora vamos para o vídeo de hoje que tem o Fala Membro em que eu respondo também aos membros do canal os meus patrões os restos All America vamos a elas começando com o Henrique Malaya que é selo vermelho se juntou a gente esse mês seja muito bem-vindo Henrique fala Renato, fala Carrano tudo bem? sou muito fã de vocês com o Camarulzman dominante seria possível algum lutador de outros eventos que eventualmente migrar para o UFC ou até aspirante do próprio destronarem ele? abraços Henrique, eu fiquei pensando sobre essa sua pergunta e de fato o Camarulzman é incontestavelmente um dos campeões mais dominantes do UFC já bateu a maioria dos desafiantes já está começando a ter que vencê-los novamente é um campeão bem temido não sofreu tanto assim com os últimos desafiantes levou o flashdown do Durinho mas depois foi controlou o resto da luta e a gente tem essa ideia que vai ser difícil tomar o cinturão do Camarulzman tem gente que já fala que ele pode passar o Jorge Sampier que pode ser o número 1 peso por peso e virar um lutador histórico mas para para pensar o seguinte ele está com um verdadeiro corredor da morte esperando ele Kobe Covington se realmente assinarem esse contrato porque pô Kobe Covington e o Usman é sempre seis meses de negociação um parto para sair mas se assinarem é uma luta muito dura talvez o Kobe Covington seja a pior luta para o Camarulzman de toda essa divisão e lembrando no primeiro encontro estava 2x2 até o quinto round e o Covington venceu os dois primeiros minutos até o terceiro minuto quando o Usman fraturou a mandíbula do Covington o Covington estava sendo campeão então em primeiro lugar tem que reconfirmar que ele é superior se o Wonderboy passa pelo Durinho se o Durinho vence o Wonderboy não acha que ele vai ter o Tyroshot direto acho que ele vai precisar de mais uma luta agora se o Wonderboy vence o Durinho o Wonderboy é uma luta chata para qualquer um aquele Karate aquela distância é difícil você encurtar tem chute tem todos os golpes no arsenal é um cara difícil historicamente de ser botado para baixo difícil de ser mantido no solo cocunhado do Chris Weidman treinou o wrestling muito tempo com esse cara é o melhor striker da categoria na minha opinião então é uma luta complicada também depois pode estar vindo o Vicente Luque que vai pegar o Michael Chiesa o Vicente Luque é a faixa preta de Jiu Jitsu e é um cara que em primeiro lugar também conhece o Usman já treinou com o Usman na ação forja MMA por um tempo e segundo tem nocaute nas duas mãos tem poder de fogo de repente é um melhor striker até do que o Usman é uma luta dura também pode vir um Hansat Kimaev o Leon Edwards é uma luta encarniçada porque é um cara muito pragmático é chato de chegar nele tem um jab bom é grande para a categoria o Usman pode vencer todos esses caras? pode mas são todas lutas muito difíceis e aí você será que ele vai limpar vai vencer tipo 3, 4, 5 desses caras? não sei e aí olhando para outro evento que lutaço seria Kamaru Usman contra Yaroslava Mossov que é o maior invicto em atividade no MMA desde a aposentadoria do Habib 25-0 dominou o Douglas Lima é bicampeão mundial de combate sambor tem um background no sambor até maior do que o Habib então é o Habib meio médio do Bellator e é um cara completíssimo como a maioria dos caras do combate sambor muito bom em pé muito forte impossível de derrubar uma base muito pesada o Logan Storley que é Ratchet All American que treina com o Durinho treinou com o Kamaru Usman treina com o Michael Chandler não conseguiu botar o Yaroslav Almosov para baixo e o Almosov bota todo mundo para baixo então seria uma luta muito dura para o Kamaru Usman também mas ele acabou de conquistar o cinturão no Bellator está no áudio por lá não vai migrar tão cedo pergunta enviada pelo Renan Arrimedi que é selo marrom está com a gente há mais de 6 meses estamos junto Renan quem você acha que é uma grande ameaça para o reinado do Charlinho hoje acho ele muito completo mas vejo o Slama Racheve como a única ameaça será que estamos diante da era Charles do Bronx Renan curiosamente depois de ler a sua pergunta eu fiquei pensando eu acho que a pergunta que eu mais recebo no sexto round ultimamente é quem vai vencer o Charles do Bronx ele consegue defender pelo menos uma vez o cinturão o reinado dele vai ser curto e a impressão que eu tenho de boa parte do público é que o pessoal não está botando fé que o Charles pode ser um campeão longevo um ditador um conquistador da categoria que senta no trono e fica ali por muito tempo eu acho que tem três motivos por isso e um de repente até eu sou culpado por ele porque assim que o Charles foi campeão eu passei para vocês uma percepção que tem a ver com a história da categoria o peso leve historicamente tem entre 100 e 150 contratados é muita gente é muita variável é muito estilo diferente então se você é muito bom numa coisa pela mostragem por ser um grupo tão grande de pessoas vai sempre ter alguém que é capaz de explorar o seu ponto fraco então é tão nivelado tão nivelado que às vezes uma noite mal dormida uma dor de barriga tudo muda ali no dia da luta então historicamente o peso leve ninguém passou de três defesas de cinturão Ben Henderson BJ Penn e Habib Nurmagomedov os três que chegaram a isso foram só três defesas o peso leve assim como o peso pesado historicamente é muito difícil se manter no poder então é isso o que eu falei sobre o Charles Dubronx é isso se o pessoal tá achando que ele vai ficar cinco, dez anos dez defesas bater recorde histórico é improvável pelo histórico da categoria pelo nível de competição pelo grupo de lutadores que vão testar a fé dele no curto no médio e no longo prazo isso é um ponto isso não tem nada a ver com o Charles Dubronx em si e aí eu acho que os dois outros motivos que o pessoal tá se apegando e não tá botando tanta fé o primeiro deles tem a ver com a circunstância a conjuntura o Charles virou campeão do mundo virou mas né vamos falar a verdade o Habib Nurmagomedov que era um campeão dominante o maior peso leve da história do MMA se aposentou porque o pai morreu ainda no auge da sua força e da sua técnica então isso foi uma ajuda pro Charles chegar no centro virar campeão isso é o número um não dá pra mentir e o número dois é que o número um da categoria do ranking o Dustin Poirier preferiu lutar com o Conor McGregor por mais grana do que lutar pelo cinturão a luta pelo cinturão seria Charles versus Dustin Poirier e o Poirier foi pro caminho do Conor McGregor então por essa circunstância tem gente que não tá dando tanto crédito ao Charles mas o Charles não perdeu pro Poirier nem o Charles perdeu pro Habib quem sabe Charles e Habib o Charles levaria melhor a gente não tem como saber mas essa circunstância de que ele lutou com um professor substituto Michael Chandler que veio do Bellator e fez só uma luta no UFC faz muita gente não dar o crédito ao Charles e aí tem o segundo ponto o Charles cresceu se desenvolveu e amadureceu diante dos nossos olhos a gente viu toda a trajetória do Charles a gente viu o Charles com 20 e pouquinhos anos um menino subdesenvolvido fisicamente sem trocação sem força subnutrido sofrendo de todas as formas sendo nocauteado por atletas mais experientes sendo até finalizado sendo posto pra baixo cansando sucumbindo diante da pressão só que aquele Charles do Bronx não existe mais o Charles hoje em dia é outro lutador é um produto pronto e tem muita gente apegada ao passado do Charles a certos momentos de dificuldade e não consegue fazer a conversão de ver que é uma pessoa completamente um lutador completamente diferente hoje e acaba não dando pra ele aquela grife tem aquele jogador que às vezes é muito bom mas não tem grife não tem o nome então o Charles às vezes eu acho que sofre um pouco isso mas a gente tem que ver o Charles do Bronx como ele é hoje o Charles que sobreviveu o primeiro round contra o Michael Chandler não é aquele Charles do passado peso pena ou peso leve ainda tímido sem se assumir com o novo peso o Charles que sobreviveu o primeiro round pro Michael Chandler é um Charles perigosíssimo é um Charles capaz de localizar com a mão de frente com a mão de trás e é o maior finalizador da história do UFC então a gente precisa ver o Charles com outros olhos não o menino que não estava pronto mas com o adulto pronto formado campeão do mundo tá e aí eu conecto isso tudo com uma entrevista recente que o Kevin Lee deu o Kevin Lee é um cara que já enfrentou Tony Ferguson já enfrentou alguns melhores do mundo Rafael dos Anjos Michael Chiesa e o Charles do Bronx e aí o Kevin Lee disse na entrevista que na noite que ele enfrentou o Charles do Bronx em Brasília foi o último evento pré-pandemia ele disse ali eu entendi que eu estava lutando com o melhor peso leve do mundo eu não achei que o Charles do Bronx estaria naquele nível isso foi o que o Kevin Lee disse e que ele diz que no futuro próximo no curto médio prazo acha que não tem ninguém na categoria para vencê-lo nem Dustin Poirier nem Conor McGregor porque o Charles tem tudo ele é um lutador completo ele te machuca em pé e te machuca no chão com quase a mesma habilidade a mesma capacidade técnica e ele acha que o McGregor não teria como trocar chão com o Charles e ele acha que o Dustin Poirier depois de tantas guerras tanto sofrimento e vai vir mais um aí com Conor McGregor mesmo se ele vencer vai engolir alguma mão do McGregor ele acha que o Dustin Poirier depois de uma carreira tão longa e tanta quilometragem ele vai começar a estagnar ou baixar enquanto o Charles do Broncos está subindo de produção então a opinião do Kevin Lee é que o Charles do Broncos pode ser um campeão longevo ele aposta que o Charles do Broncos vai ser um campeão longevo que nos 70 quilos não tem ninguém para vencê-lo agora Justin Gaeth é uma luta terrível? é uma luta terrível Michael Shander uma eventual revanche é uma luta ruim? é uma luta ruim o Sula Mahashev é luta ruim o McGregor é luta ruim tem aquela mão esquerda o Dustin Poirier é luta ruim só tem luta ruim não tem luta fácil não tem rodada boa para o Charles a partir daqui é lógico que tem um encaixe melhor do que o outro mas baseado nessa entrevista com o Kevin Lee a gente entendendo que ele não é mais aquele do passado e que o histórico da categoria pode ser quebrado pode vir um cara que o retrospecto é retrovisor pode vir um cara que chega e muda a história toda a gente tem que começar a ver o Charles como um cara que tem chance de ser campeão defender o cinturão longevo pode ser que sim pode ser que não mas pode ser que sim ele tem a possibilidade ele cresceu e ele é um cara hoje capaz pelo menos disso é isso pessoal deixa eu fazer aqui o desfecho do vídeo porque nas últimas semanas eu não mandei o fala membro com o desfecho Carrano teve o que fazer me deu esporro mas espero que tenha respondido de forma satisfatória se você quiser virar membro e participar de todo o conteúdo do sexto round considere clicar no botão azul seja membro aqui embaixo você também está concorrendo as nossas camisas e aqui do lado vai aparecer a última resenha do Carrano falando que o Jake Paul é o maior inimigo de Dana White do UFC hoje em dia e aqui embaixo vai estar a live dos membros e o sorteio das camisas se você for membro vai clicar e vai aparecer o vídeo beleza? grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima e até a próxima